Opa, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de responder comentários. Bom, vamos lá. Comentários da semana passada pra cá. O Myers mandou aqui, olá, Elcio. O que você acha do modelo REST? Depois que passei a desenvolver com essa arquitetura em mente, não consigo mais ver esse sentido em uma aplicação que tem o front-end e o back-end juntos. A questão é que faz sentido pra você um projeto hoje que seja na arquitetura antiga, front-back juntos? Porque eu ainda hoje vejo muitos tutoriais e séries que começam e apresentam essa abordagem. Em questões técnicas relacionadas ao fato de a renderização ser feita pelo servidor, temos frameworks como o NextJS, que pra mim tira todo o sentido de uma aplicação inteiramente feita em Flask, Django, Laravel e etc. O que você pensa a respeito? Myers, excelente ponto, cara, excelente ponto. Então vamos lá. Tem algumas coisas que a gente precisa pensar a esse respeito. A primeira delas é a seguinte, nem toda aplicação é igual, nem todo cenário é igual, nem toda necessidade é igual. Então, você construir uma aplicação usando um web service REST, então você constrói serviços REST e depois você constrói um cliente pra esses serviços, que dá uma flexibilidade, uma liberdade incomparáveis do que você simplesmente usar o modelo MVC convencional. É muito, muito legal. Vale muito a pena. Você tem muita liberdade pra construir o front, você consegue oferecer interação no front de um jeito que usando simplesmente o modelo de request e response convencional, você não consegue fazer, porque tem que ficar recarregando a tela o tempo todo e tal. Também isso não é um negócio novo, então a gente fazia isso, os primórdios disso, a gente fazia lá em 98, 99. A gente chamava de Ajax na época, não é um negócio novo. REST é simplesmente um jeito estruturado de pensar nisso, um jeito que, inclusive, é fantástico. A gente aqui é muito fã da ideia. O que que acontece? Muitas vezes você tem um escopo bastante limitado pra uma aplicação. Então, poxa, preciso fazer aqui um crudezinho com 4, 5 cadastros. Legal. Se você usar Django, Laravel, Web2Pi, você faz isso em duas horas. Gente, é muito fácil. Essas ferramentas geram pra você já formulários no modelo MVC, geram as listagens. Então, todo o trabalho de cuidar de autenticação, controle de acesso, listagem, edição, inserção, exclusão, tudo isso aí você faz de maneira praticamente automática, tá? E isso é muito legal também, entende? Então, tem casos e casos, tá? Pra qualquer coisa de um port um pouco maior, a ideia de você oferecer serviços REST, e você ser consumidor dos seus próprios serviços é muito legal pela liberdade que você tem no front e por um outro motivo também, que é o fato de que você automaticamente, ao construir a aplicação, já construiu um serviço que pode ser usado em outros canais. Então, se amanhã depois o cliente te pede, puxa, agora eu queria ter um app, um app instalável pra celular. Legal, você já tem o serviço REST que você vai usar. E você tendo o mesmo serviço que a aplicação web usa, você tem uma consistência inigualável. Você tem certeza que você consegue fazer no app Android, no app iPhone, e no parceiro que vai integrar via web service por qualquer outro motivo, tudo o que você faz no site principal, tá? Então, isso é muito, muito legal. Então, tem casos e casos, quando qualquer coisa tende a ter um escopo um pouquinho maior, REST é a alternativa que a gente considera primeiro aqui, mas sim, ainda tem muito caso de uso em que simplesmente você usar um framework e deixar ele construir os CRUDs pra você faz um bocado de sentido, tá? Eu tô pra ver surgir um framework que aborde a arquitetura REST dessa maneira, tá? Não deveria ser um problema muito difícil. Se os frameworks conseguem gerar CRUD no padrão MVC, eles deveriam conseguir gerar também usando um web service REST e construindo automaticamente um cliente que consuma, tá? Tá aí uma ideia. Alguém podia desenvolver um troço desse, tá? Imagina aí um Django, só que baseado em arquitetura REST. Seria bem, bem legal, tá? Uma ideia. De repente, algum programador talentoso aí que tá ouvindo... Vamos seguir aqui. O Arthur mandou... Matemática é bem interessante. Com probabilidades e possibilidades, a gente consegue utilizar as fórmulas de combinações e outras coisas. Sem isso, dá pra trabalhar também. Mas a questão é que realizar algumas operações com fórmulas e técnicas matemáticas deixam seu código muito mais rápido e eficiente. Sim, é verdade. Mas também, Arthur, tem situações em que você precisa da matemática, tá? Então, a gente faz aqui, por exemplo... A gente tem um cliente que é um grande banco. E a gente faz pra ele softwares de simulação financeira. Muita matemática financeira. E se você não souber a matemática, você simplesmente não consegue entregar. Não é que vai ficar melhor se você souber. É que é essencial. Tem que saber, sabe? Isso acaba acontecendo bastante, né? O Myers mandou uma outra aqui, olha só. Muito bom, Elcio. Eu sou desenvolvedor Node.js e, com isso, estou muito acostumado a ter um gerenciador de scripts, como o NPM, por exemplo. Como esse processo é feito no Python? Existe algo parecido com o NPM Run Build, por exemplo? Ou talvez um arquivo que descreva como realizar uma tarefa de build? Muito bom. Myers tem as duas coisas aí, tá? Tem um gerenciador de pacotes e tem, sim, um jeito de você descrever tarefas de build, tá? Então, você vai pesquisar aí por PIP, que é um gerenciador, um dos dois que existem, assim, mais populares, né? E vai pesquisar também por setup.py, que são os dois jeitos que a gente tem de fazer essas duas coisas. PIP, você vai ver, você pode escrever um arquivo de requirements e, quando você vai instalar um projeto novo, você roda um comando e o PIP baixa tudo. Basicamente, o que o NPM faz, tá? Então, não tem muito segredo, não. E o arquivo de setup é um script que você pode fazer. Quando um pacote seu é instalado, o setup vai ser executado e você pode criar tarefas dentro dele, comandos lá. É bem parecido com o que você está querendo, tá? Dá uma olhada aí, você vai ver que tem. Luiz Gustavo, obrigado por responder ao meu comentário, Elcio. Luiz Gustavo, obrigado por comentar. Aliás, todo mundo que está deixando comentários aí, eu me divirto. É muito legal ler e responder os comentários. Obrigado por comentar. Ficarei aguardando a série sobre o Python e Flask. Sucesso sempre. Legal. Luiz, deixa eu dar uma dica para você. A gente está publicando lá no Campus Online agora um curso de PWA. O nosso próximo passo é publicar lá um curso vinculando essa PWA com um serviço web, com um servidor, e a gente vai usar Flask para isso. Então, a gente vai publicar aqui no canal uma seriezinha sobre Python e Flask, mas essa próxima série, que sai o mês que vem no Campus Online, está imperdível. campus.vizie.com.br. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição também. Assiste lá, dá uma olhada. Você vai ver, é baraquinho, é bem tranquilo. Você tem acesso a todo o conteúdo. Vai valer a pena, legal? Bernardo Cabeto Figueira. Olá, Vizie. Sucessos. Estou estudando muito a linguagem Python, acho que ela é muito rica, mas eu sou apaixonado pela internet. Será que vale a pena investir nesse ramo? Me sinto cada vez mais perdido. Desde já, muito obrigado pelas licas e conselhos. Bernardo, vamos lá. Primeira coisa importante. A gente usa Python para fazer internet aqui, tá? Então, pô, me sinto cada vez mais apaixonado pela internet. Legal. Dá uma olhada aí, Python. Você vai ver que você tem coisas como Flask, que é um micro framework, bem parecido com as coisas que você pode fazer, por exemplo, usando o Node. Você pode controlar detalhes do HTTP, minúcias das requisições. Tem uma performance incrível. É bem, bem legal mesmo. E dá uma olhada, por exemplo, em Web2Py, Jungle, que são frameworks full stack para web também. Você vai achar bem divertido tudo em Python. A gente usa bastante Python para web. A gente só faz web desde sempre aqui na Vise. Então, tudo que a gente faz é internet e a gente tem usado Python como linguagem primária. E aí, já que eu estou falando disso, é importante, se você vai trabalhar com internet hoje ou se você vai trabalhar com programação hoje em praticamente qualquer área, você tem que saber JavaScript, tá? Não tem jeito. Então, aprende JavaScript. Ah, mas tem muitos frameworks. Aprende a linguagem JavaScript, cara. Vai ser útil para você. Legal? Então, hoje eu recomendo para quem está vindo para esse mundo, aprender uma outra linguagem além de JavaScript. Porque, cara, eu sei, dá para fazer tudo com JavaScript. JavaScript é uma linguagem full stack por natureza hoje. E é muito legal. Node é muito legal. Mas o mercado não está inteiro usando Node. E é muito legal você conhecer outro paradigma. Então, hoje eu tenho recomendado Python para o pessoal, mas eu entendo também, se o cara quiser aprender. PHP tem muito mercado. Java ainda tem muito mercado, embora eu particularmente não goste, mas tem muito mercado. Ruby é fantástico. Ruby é muito legal. Se você quiser aprender Ruby, eu recomendo. Então, minha escolha pessoal para quem está começando é Python por ser muito fácil, muito produtivo. Você realmente pode fazer tudo com ele. não perde nada em relação às outras linguagens e a curva de aprendizado é muito, muito menos íngreme. Mas qualquer uma dessas. Então, aprende uma dessas outras linguagens e aprende JavaScript. Tem que saber JavaScript. Você vai trabalhar com web. Você precisa saber. JavaScript, HTML e CSS. Não tem jeito. Legal? Então, vamos lá. Próxima. Leandro Fortaleza Neves Bonfim. Valeu, MEN, pelas respostas. Estou esperando um livro chegar de matemática discreta. Irei seguir seus conselhos. Caso não tenha no livro, irei procurar por conta própria. Fico no aguardo da manipulação SVG externa. Abraços, MEN, sucesso. Valeu, Leandro. O vídeo do SVG externo a gente já gravou. Vai para o ar no mês que vem. Assim que terminar essa série que a gente está publicando do Jogo da Forca, entra esse vídeo aí. Rodrigo. Elcio, a conta TI junto é da empresa. Sou eu mesmo. Ah, beleza. Vem que eu imaginei. Valeu, Rodrigo. Kevin Costa. Elcio, infelizmente não poderei cumprir o desafio, pois sou a única pessoa que estuda desenvolvimento que conheço. Faço faculdade na modalidade EAD e só entro no ambiente para assistir as aulas e baixar os livros devido a pouco tempo e a realidade da minha cidade é um tanto complicado na área de TI. Além disso, não sou muito bom em falar com pessoas pela internet. Kevin, o primeiro passo você já deu. Deixou um comentário aqui. Falou com a gente. Bem legal. Galera, entra no comentário do Kevin lá. Dá reply no comentário. Vou fazer aqui agora. Em nome da Vise aqui, vou responder. Kevin, obrigado pelo comentário. Não seja químico. A comunidade de desenvolvimento é incrível e adora ajudar quem está começando. Beleza? Então, se você está assistindo aí agora, deixa um comentário lá no vídeo do Kevin. Ele deixou um comentário no vídeo de comentários da semana passada. Então, é fácil encontrar aí. A gente deixa o link aí na descrição também. Clica lá e deixa um comentário lá no comentário do Kevin. Responde para ele lá dizendo, falando, cara, que isso? Fala com o pessoal aí. A gente ajuda. A comunidade está aqui para isso. No que a gente puder ajudar, responde lá. Vamos abraçar quem está chegando agora na área. Kevin, obrigado por ter deixado o seu comentário. E vou lembrar o pessoal que o desafio continua. Da semana passada para cá, a gente teve mais de 100 inscritos no canal. E aí, o pessoal não deixou comentário aí falando se está falando, se é por causa disso. Então, deixa o desafio para você. Você fala aí com cinco amigos, falando para ele, ó, você é programador, você tem que ver esse canal aqui. É muito legal. E deixa um comentário aí falando, ó, cumpriu o desafio, missão cumprida, para a gente saber por que o canal está crescendo. Aí, saber que esse é o comentário. Legal? Priscila, excelente. Gostaria de ver paginação e cache. Obrigada. Puxa, esse aqui chegou um pouco tarde em relação àquele vídeo lá, né? Que vídeo era esse comentário? Eu nem sei ver mais aqui como é que faz. Eu vou descobrir, Priscila, qual que era a paginação e cache. Não nem lembro que vídeo era esse. Mas eu vou descobrir, Priscila, tá? Eu vou ver aí. Vou colocar na lista. A gente tem uma listinha aqui que a gente faz dos próximos assuntos. Vou colocar na lista. Fabrício, adorei o vídeo. Cheguei aqui, vi a notificação e não vi as partes 1 e 2 ainda. Uma boa forma de conhecer o Viu e praticar JS. Valeu, Fabrício. Valeu. E você que está assistindo aí, liga as notificações, tá? Não basta se inscrever no canal. Clica lá no sininho, porque aí você é avisado quando sai vídeo novo, beleza? Então, ao invés de ficar vendo vídeo de bobeira na internet, aí vem estudar a programação. Você vai ser avisado quando sair o vídeo. Liga lá as notificações. Parabéns, Elcio. Programar é praticar. Vou pegar esse conteúdo e estudar e praticar. É isso aí. Programar é praticar. Marcelo Vieira, muito bom. Parabéns. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que deixou seu comentário. E eu quero lembrar você o campus online da Vise. Campus.vise.com.br. Acessa lá. Você vai gostar. Tem bastante coisa interessante lá e muita coisa legal sendo publicada agora. Beleza? Valeu. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus